E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a uma antiga série aqui do canal que é a Invenenando Carros, galera! Sim, uma das raízes aqui do canal está voltando hoje com a nova DLC Dinheiro Sujo Parte 1 do GTA V, como vocês estão podendo ver aqui, a garagem está completa e a gente vai começar com esse que é o super novo carro, não, um novo carro super, a gente vai fazer um Envenenando Carros com ele, olha não, já vamos começar pela porta do bagulho, né? Envenenando Carros, para quem não sabe, é o seguinte, a gente vai testar os carros novos da DLC, ok? A gente vai tunar eles, ou seja, a gente vai lá na Los Santos Customs e vai deixar ele boladão e a gente vai fazer uma run aí apenas com bombas, é a primeira vez que eu vou fazer, olha a porta, olha a porta, olha, olha, eita cuzão, isso é louco, hein, parça? Dois lugares, mano, a aparência é muito zica, muito bem feita, ainda mais que agora a gente está no PC, né? Então é realmente bem top a aparência do carro, né? Freio, pá, mano, da hora, o ronco do motor bacana, o teste, sobre ele ser mais rápido que os outros, ou não, eu vou conversar com o DJ para a gente ver se a gente consegue fazer essa bagaça hoje à tarde, beleza? Fazer uns testes de velocidade no online, provavelmente lá no Playstation 4, tá chovendo, o que é uma bosta, e eu tô sem o mod menu, obviamente, com o DLC morreram grande parte dos mods, então a gente não vai ter algumas opções aí, tipo, mudar, cadê? Los Santos Customs, vai me chamar mecânico aqui, mas a estabilidade dele a princípio me parece boa, mas a curva me parece meio esquisita, eu não sei, o peso do carro tá me parecendo esquisito ainda, a gente vai ter que dar uma analisada melhor, com mais calma, senhores, Mas a parada aqui é realmente testar ele aí na raça, né? Na treta, deixa eu ver que horas são ali no celular, caralho, eu não tenho mais controle nenhum sobre o GTA, isso é muito triste, porque antes eu conseguia deixar de dia, eu conseguia fazer os bagulho que eu quisesse, né? Agora, chora, né? Agora eu vou ter que me virar do jeito que tiver aqui, a temperatura, a chuva, ai, saudade dos trainers, haha, beleza, vamos lá, Los Santos Customs, e vamos ver se ele tem bastante opção de customizar, pessoal, é bom lembrar que isso aqui é uma série clássica no canal, a gente já faz há muito tempo, né? Então, se você não é das antigas aí do canal, eu recomendo que você passe lá e veja, tem um pessoal que até hoje fala, porra, aquela época era melhor do canal e tal, eu gostava bastante, não acho que era melhor do canal, não, acho que hoje tá melhor, mas aquela época também realmente foi bem legal, e estamos aqui então com o Pegasior, Osiris, Osiris, ou Osiris, ou de como você quiser fazer, vamos colocar sempre de proteção, com freio de corrida, para-choque ter opção pra cacete, caralho, tem, na real tem duas opções, né? Uma com, caralho, bem legal, tem a primária splitter racha, a secundária splitter racha, ah tá, de acordo com a cor do veículo, né, com a primária e secundária, e a versão de carbono do mesmo, a gente vai colocar com a cor, a puta, a secundária ficou esquisita, eu vou colocar com a primária, na parte de trás, a gente só tem o difusor traseiro, que é aquele bang ali embaixo, ok? Olha a assinatura da Pegasior, é bem bonita, né? Vamos colocar uma melhoria de motor nível 4, os escapamentos a gente tem, caralho, olha esse que louco de ponteira cromada, caralho, é tipo um rachadinho, velho, isso aqui é da hora, para-lamas, a gente pode colocar aí para-lamas, ah legal, com saída de ar de corrida, bacana, ó, dá ali, beleza, vamos colocar também, né, tem que colocar tudo pra testar, buzina foda-se, luzes, faróis de xenon, xenon, layout do neon, frente, lados e atrás, ok? Eu ainda não pensei na cor dele, na real ele está preto e laranja, né, como vocês puderam ver, a cor primária é preta, a cor secundária é laranja, eu acho que eu vou colocar o neon vermelho, e aí o que a gente vai fazer? Não tem vermelho? Branco, azul, azul, verde, verde, amarelo, chuva, dourada, laranja, vermelho, aqui, o neon vermelho, e eu vou colocar as cores secundárias em branco, acho que vai ficar bonito, a placa a gente pode colocar uma qualquer, eu vou colocar a placa mais básica que tem, E a cor secundária, como eu falei, eu quero colocar um branco metálico bonitão, até porque a gente pode colocar depois aquele perolado bacana, ah, garoto, mentira, vamos fazer a cor do fênix, aqui, a cor da fênix é legal, é só eu colocar algum vermelho legal nele, é o torino, deixa eu ver, eu não lembro qual, ah, é o vermelho torino, eu vou colocar o torino na cor principal e na cor secundária, Ah, vamos lá, caralho, olha, mudança de cor, é estranha, a distribuição de cor deles é estranha, e aí a gente vai colocar o perolado, é, amarelo, se não me engano, tem um que faz o tom de fênix, né, que é o, se não me engano, vamos ver, aqui, ó, laranja claro, ó, laranja claro já dá essa cara fênix, né, bem da hora, ó, ficou meio simples, mas ficou bem legal, eu posso até, quem sabe, colocar da cor secundária um preto fosco, ficaria bacana, olha, fica bem louco, né, fica um vermelho lava e tal, realmente fica um vermelho vulcão, né, por causa da, Ó, gostei, gostei, ficou irado essa porra aqui, ok, ahn, tudo sério de pintura, saia, ele tem saias também, a gente pode colocar saia cromada, secundária, eu vou colocar a primária, obviamente, vai ficar mais legal, spoiler, ele tem dois tipos de spoiler, eu vou colocar o, não, eu não gostei, eu gostei mais do de corrida do que do GT, ahn, transmissão de corrida, ok, turbo, da hora, tipo de roda, cara, eu sempre coloco a roda errada, a galera sempre reclama, desde a clássica série do Envrenando Carros, né, Ahn, deixa eu ver, cara, eu vou colocar as rodas originais, elas são bem mais bonitas, ruim é que não dá pra mudar de cor, mas foda-se, ahn, e aí vamos colocar aqui o pneu à prova de balas, é importante, e a fumaça vermelha, certo, janela a gente vai colocar, não, vou deixar ali aquário, não vou, não vou pintar a janela não, ou vou pintar, vou pintar, vai, colocar o fumeio escuro nele, está pronto o nosso veículo, está um arraso, senhores, eu gostei pra caralho, eu não sei vocês, mas eu gostei pra caralho do carro, pelo menos das opções de tuning dele, ele ficou bonitão, São 3 horas da manhã aí, parou de chover, a gente vai poder começar a fazer o teste, vamos ver aqui, só deixa eu pegar a bomba, e a gente vai começar finalmente a fazer o teste, dessa vez eu já tenho certeza que eu blindei o PC, e eu só preciso jogar a bombinha, e lembrar, é o G que explode, ok, ai, puta que pariu, eu preciso comprar mais bomba, eu não tenho bomba o suficiente, deixa eu colar aqui na grade, cola na grade, patified, e deixa eu só, opa, fechei, ok, que da hora, né, vamos dar um save rápido aqui, Por que? A partir desse save agora, toda vez eu vou começar a já aqui, puta, eu devia ter comprado a bomba antes, ah, tudo bem, e aí, parça, tudo bem? Vamos lá, eu preciso de 25 bombas dessa aqui, então ok, estamos entalados de bomba, vou tomar no cu, eu vou tirar essa jaqueta aqui, porque o pessoal reclama da jaqueta da blusa do Corinthians, né, então a gente vai colocar uma jaqueta aí, de jaqueta preta, que tá legal, ok, só o pessoal parar de reclamar também, E vamos lá pegar o nosso carrinho, e vamos começar a bagaça louca, o carro é louco, ainda mais tunadão, assim, bota a maior presença, viado, no line deve estar com prensa absurda isso aqui, mas tudo bem, então sim, bora, cadê a bombinha, adesivo, ok, primeiro aqui, ok, que comece o massacre, é the slaughter, Eu vou tentar ir no sentido da avenida ali, pra eu conseguir pegar mais velocidade, vamos ver o que a polícia vai fazer comigo, a gente precisa chegar na direção da polícia, cara, o carro é, eu tô dirigindo no teclado, então não dá pra eu ter o máximo de desempenho com ele, mas pra brincar vai ser mais divertido, né, porque vai ser bem mais difícil, uou, vem polícia, vem polícia, calma, a nossa meta de todos os vídeos desvenenando carros era explodir um helicóptero, né, com uma bomba de proximidade, Opa, errei, explodiu o cabelo da Pisswater, ah, helicóptero tá voando por aqui, eu tô ouvindo o barulho dele, dizia aí da polícia como uma lenda, a gente vai tentar pegar um número alto de estrelas e vai tentar ir a milhão embora, né, opa, calmou, me livrei, limpei o caminho, nossa senhora, isso aqui é 60 frames, hein, Lex, ó, mano, ele é pesadão o carro, né, olha, 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 olha a altura da ponte, é uma boa, hein, uuuh, foi quase, opa, amigo, Ei, cuzão, se afasta de mim, sai de perto, filha da puta Ah, a região da ponte é uma boa, mano, porque o helicóptero meio que desce ali, mas tudo bem, vamos embora então, a gente tem que ver Ué, por que que explodiu? Eu fiz alguma cagada, senhor, mas é isso aí, galera, não deu pra descer muito o carro, mas voltamos, voltamos com a série, assim, às vezes dá errado mesmo, eu estou jogando single player por questão de dinheiro E eu vou dar load, se você gostou desse desastre, não esquece de deixar o seu joinha e o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Lembrando, teremos então o teste dos 4 carros, então se você não é inscrito, se inscreve aí e não perde, começamos com o Osiris, que é o principal carro Bonito pra caralho o carro, é isso aí, pessoal, muito obrigado, espero vocês na próxima, abraço do Patoque, até lá e valeu! Tchau!